Homem, eu nasci, menino, longe lá no interior Mundo, vasto mundo, de onde eu vim, de onde eu vim Ah, eu nem sonhava o meu caminho Todo o amor que eu canto Foi amor do que aprendi Sinos que não param de tocar O que hoje eu sou, tá no menino Meu jeito de ser Meu jeito sonhador De ver a vida com muita cor Amar minha terra E amar viver Meu jeito sonhador Que quer o mundo muito melhor Não é de agora Veio, foi de lá Homem, eu nasci, menino Menino Amar minha terra 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 Amar minha terra